Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte aritmética como na parte de álgebra Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, não deixe de visitar nosso site O nosso site é completamente gratuito, são mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada Você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada Não tem cadastro, tem login, não tem ceia, não tem nada disso Não deixe de visitar nosso site Eu garanto a vocês que vai valer a pena E vamos para a nossa próxima videoaula Nossas resoluções de questões de concurso Faremos uma questão que nos foi enviada por uma companheira do nosso site, uma temática muito fácil A Monalisa Mício, ela pediu para resolver algumas questões para ela E são questões, já tinha resolvido uma, estou resolvendo agora uma segunda questão que ela me pediu No assunto regra de três composta Tá certo, Monalisa? É claro, a gente sempre que se propõe a fazer uma videoaula é porque a gente percebe que a questão realmente Ela será de interesse geral Quer dizer, boa parte das pessoas que pertencem ao meu canal, né? O pessoal do meu grupo, do grupo de... meu não Do nosso grupo de discussão matemática, é muito fácil Realmente é uma questão que interessa a cada um deles, perfeito? E é concursando de um modo geral, então vale a pena a gente fazer Diz assim a questão, olha só 20 operários constroem um muro em 45 dias, trabalhando 6 horas por dia Quantos operários serão necessários para construir a terça parte desse número? Eu tenho certeza que esse dado aqui é fundamental para a resolução do problema E quem está errando esse problema, certamente está errando por esse dado Por não estar incluindo esse dado no problema, perfeito? Terça parte desse muro em 15 dias, trabalhando 8 horas por dia Bom, e aí aqui é um compromisso que ela me manda, né? O resultado é 15 Como chego a esse resultado, professor? Muito obrigado por responder meu pedido de videoaula da videoaula anterior que eu fiz para ela É isso que eu coloquei ainda agora, tá, Monalisa? Quando a gente percebe que a questão, e no caso, regra de transcomposta, né? É um dos conteúdos mais solicitados a nível de dúvidas, né? A gente sempre com carinho a gente faz E a gente percebe que isso aí será útil para um grande número de concursantes Perfeito? Vamos fazer mais essa, Monalisa Diz assim a questão, olha só Já li, né? Já li a questão, então vamos começar a montar Vamos montar? Olha só Eu já descobri, né? Que eu tenho nessa questão, eu tenho um total de 4 grandezas, né? Aí você fala, mas não tem não, só tem 3 Quer ver? Ó, 20 operários Olha, constrói um muro do tempo, 45 dias Trabalhando 6 horas por dia, só tem 3, né? Não tem, tem uma quarta que está omitida Na verdade, quando eu ler a segunda sentença, a gente vai perceber isso Quantos operários serão necessários para construir a terça parte do muro, gente? Então, essa grandeza, quantidade de muro a ser construído, ela existe Ela não foi colocada na primeira sentença, mas está sendo colocada na segunda Portanto, eu tenho 4 grandezas e que grandezas são essas? Olha só, número de operários, né? A quantidade de operários, o tempo do serviço, a jornada de trabalho, né? Quantas horas ele trabalhou por dia E o muro, a quantidade de muro a ser feito São 4 grandezas envolvidas Vamos ler então, ó, diz assim, ó 20 operários, constrói um muro em 45 dias Trabalhando 6 horas por dia, essa é a jornada E fazendo um muro, eles vão fazer um muro, né? Porque o outro, né? A outra sentença fala na terça parte do muro, um pedaço desse muro Vamos ver a segunda sentença Quantos operários, x operários, serão necessários para construir a terça parte? Eles vão fazer um terço do muro, gente, né? A primeira sentença era fazer o número inteiro, tá certo? Ó, o tempo que eles vão dispor, né? É em 15 dias e trabalhando 8 horas por dia, perfeito? E o resultado é 15, vamos ver quando a gente chega nesse resultado 15 Tá bom então, gente? Vamos fazer? O que a gente tem que fazer aqui na regra de 3 composta? Isso é sempre, isso não tem jeito, é a parte difícil, né? A parte mais complicada da regra de 3 composta é essa análise De comparação das grandezas, sabendo se essas grandezas são diretamente Ou se elas são inversamente proporcionais Vamos começar então Vamos começar trabalhando o quê? Ficou bonitinho, ficou tudo na ordem, né? Bonitinho, as grandezas ficaram aqui, né? A grandeza que contém, é logo a primeira, né? Que contém a incógnita, é logo a primeira Então vamos lá, eu vou comparar agora, olha só Vou comparar operários com o tempo, perfeito? Olha só 20 operários fazem um determinado serviço Lembra disso? É sempre constante Eu não deixo que os outros dados influenciem na minha análise entre duas grandezas Então eu estou analisando operários e tempo Eu não vou deixar nem que a jornada, nem que a quantidade de muro a ser fabricada, a ser construída Alterem o meu raciocínio, tá bom? Então olha só 20 operários levam, fazer uma certa obra, eles levam 45 dias Se eles dispõem apenas de 15 dias, olha só, encortou o tempo, hein, gente? Eu tenho menos dias para fazer essa obra É claro que eu precisarei de mais operários, gente Olha só, 20 operários vão levar 45 dias Se eu só tenho 15 dias, gente, eu tenho que contratar mais operários Diminuiu o tempo, mas vai aumentar a quantidade de operários Isso caracteriza duas grandezas inversamente proporcionais Perfeito? Vamos partir para fazer a nova análise, a próxima análise Vamos comparar sempre a incógnita, a grandeza que contém a incógnita com as demais E agora o tempo, eu não vou nem olhar para esse tempo, perfeito? Ele vira constante, tá bom? 20 operários farão uma certa obra, trabalhando 6 horas por dia Se a jornada for aumentada para 8 horas por dia Vocês concordam comigo? Eu vou trabalhar mais tempo por dia? Eu não precisarei de tanto operário Eu preciso de 20 operários quando eu trabalho 6 horas por dia Mas se eu trabalhar 8 horas por dia, eu não preciso de tantos operários Aumentou a jornada de trabalho, irá diminuir a quantidade de operários Portanto, operários de jornada são grandezas inversamente proporcionais Está aqui, bonitinho, perfeito? Vamos comparar agora a outra grandeza Essa que a gente não percebeu que estava presente, mas ela faz parte do problema A quantidade de muro Se 20 operários fazem um muro inteiro Para fazer somente a terça parte desse muro, só uma parte desse muro Eu precisarei de menos operários Diminuiu a quantidade de muro a ser feita Vai diminuir a quantidade de operários Portanto, as grandezas operárias e quantidade de muro São grandezas diretamente proporcionais Aumenta a quantidade de muro, aumenta operários Diminui a quantidade de muro, diminui a quantidade operária São diretamente proporcionais Então, eu tenho duas grandezas que são inversamente E tenho a última que é diretamente E agora vamos partir para a nossa pré-montagem da nossa proporção resolução Está certo? Nossa proporção resolvente, para ficar um nome bonito Está bom? Olha só, o que eu vou fazer agora? Gente, se está inversamente, eu vou montar invertendo Se está inversamente, eu vou montar invertendo Se está diretamente, eu deixo como está Eu não mexo, perfeito? Então, eu vou montar, olha só 20 operários, x operários Então, 20 está para x Olha só, é inversa, eu inverto Não monto 45 para 15 Monto 15 para 45 E agora eu faço com que ela seja o quê? Diretamente Olha a próxima Está 6 para 8 e ela é inversa Eu vou montar 8 para 6 e ela vira diretamente Diretamente eu não vou mexer 3 muros e 1 muro Notou que agora a minha regra de 3 composta Ela está envolvendo uma grandeza com a sua incógnita E outras 3 que são diretamente proporcionais E agora eu posso montar a minha proporção resolvente Como? Assim, 20 está para x Assim como? Quem está em cima, fica em cima 15 vezes 8 vezes 3 Fica em cima e vai multiplicando Sabe por quê, gente? Se essa grandeza é diretamente a essa E também a essa Essa grandeza será diretamente aos produtos das unidades Que representam essas grandezas Então, 20 está para x E os que estão em cima 15 vezes 8 vezes 3 Sobre quem? Quem está embaixo? X 45 vezes 6 vezes 1 E aqui cabe uma explicação Mas que doideira é essa? Gente, olha só Para evitar o negócio de fração É sempre complicado a gente trabalhar com fração Olha o que eu fiz Vocês concordam que tudo se passa? Como só O cara aqui, ó Faz um muro E aqui faz a terça parte de um muro Vocês concordam que tudo se passa? Como se a primeira sentença fizesse 3 muros? 3 vezes mais do que a segunda? Então a primeira sentença faz 3 muros Enquanto a segunda sentença faz um muro Vocês concordam que a relação é a mesma? 3 muros 1 não é a terça parte de 3 muros? Então essa sentença que eu criei Fugindo da fração É a mesma coisa Quem fala um muro E a outra fala um terço Então é aquela história, né? 1 está para um terço Assim como 3 está para um Perfeito? Nota bem Quem é o triplo de um terço? Ah, é 1 Quem é o triplo de um? Ah, é 3 Então elas são exatamente a mesma grandeza Só que aqui eu estou fugindo dessa fração E se eu fizer com fração? Vai dar a mesma coisa Só estou evitando trabalhar com frações Que é sempre mais complicado Perfeito? E a montagem ficou assim Quem fala um para um terço Está falando três para um E foi isso que eu montei aqui Tá bom, gente? E agora vamos partir para as simplificações E agora eu vou fazer mais calmo De uma forma mais calma Para a gente não se perder no meio do caminho Olha só 20 está para x Assim como eu já comecei com esse 15 e 45 Dividindo ambos por 15 15 por 15 dá 1 45 por 15, né? Dá 3 Perfeito? Vamos continuar simplificando? Olha só Eu tenho um 3 aqui Tenho um 3 em cima Um 3 embaixo Eu cortei com esse 3 Olha como é que ficou 20 está para x Assim como 1 Vez 8 Vez 1 Está para 1 Vez 6 Vez 1 E agora esses 11 aqui Já estão me perturbando, né? 1 não vai alterar nada 20 está para x Assim como 8 está para 6 Aproveitei e simplifiquei ambos por 2 20 está para x Assim como 4 está para 3 Perfeito? 20 está para x Assim como 4 está para 3 Olha lá Repetir para a gente dar segmento aqui, né? E agora? Eu posso simplificar o 4 com 20 Mas não vou nem fazer isso Vou fazer direto a proporção, tá bom? 4 vezes x O produto dos meios é igual ao produto dos extremos 4x é igual a 20 vezes 3, 60 4x é 60 X então é igual a quanto? Olha lá X é igual a 15 60 dividido por 4 Dá 15 X é igual a 15 operários Perfeito? Agora eu não errei a unidade Na regra de 3 composta anterior Na última videoaula que eu fiz Sobre a regra de 3 composta Eu realmente estive errado Até botei uma observação Para corrigir isso, perfeito? Então no caso aqui não Aqui está certinho, tá bom? 15 operários Perfeito? Monalisa Mais uma questão de regra de 3 composta Perfeito? Monalisa O importante É você olhar essa questão E ver se você consegue entender É fundamental Quer dizer Eu estou sempre aqui pronto Para ajudar quem necessitar Agora é fundamental Que você comece por você mesmo Isso vale para todos os concursantes Todos os amigos Que estão vendo essa videoaula Que você tente sempre fazer Você Você só estará aprendendo Quando você sozinha Conseguir fazer a questão Porque é aquele negócio Na hora da prova O professor não está lá Na hora da prova Você tem que fazer Então é importante Que você comece a fazer Procure ver os mais simples E aí em qualquer livro Onde você conquistar Na própria internet Você tem uma série de livros Na minha apostila Você vai ter É importante Que você vá subindo o degrau Normalmente os exercícios Estão colocados na ordem De importância Vai um degrauzinho As mais fáceis São as primeiras E as mais difíceis São as últimas Perfeito? Vai aos poucos Tentando resolver E tal Quando for uma dúvida Muito grave A gente então procura resolver Tá bom? Tá certo? Então monalisa E isso vale para todos Os companheiros concursantes Tá bom? Bom Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis Responsável pelo site Matematicamuitofácil.com Esse assunto específico Regra de Três Composta Está em nosso site Muito bem explicado Vale a pena a sua visita Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever Em nosso canal Matemática Muito Fácil Atualmente chamado Canal Luiz Fernando Reis Que é o nome desse amigo Que fala com vocês Para ficar essa rima Bem idiota Para ficar um pouco diferente Engraçadinho Não sei qual é a graça Mas pelo menos Eu acho bonitinho Falar esse Luiz Fernando Reis Este amigo de vocês Tá certo? E dessa maneira Você poderá ser Ser notificado Sempre que nós postarmos Uma nova videoaula Então você clicando Nesse link aqui O Youtube abre Uma página para você E quando você vai Efetivar sua inscrição Ele vai te dar a opção E uma delas Diz o seguinte Quero ser notificado Quando forem postadas Novas videoaulas Então sempre que o professor Luiz Fernando postar Uma nova videoaula O Youtube vai comunicá-lo Por e-mail Que tem mais uma videoaula À sua disposição Obrigado pelo carinho Obrigado pela atenção Espero que os amigos Tenham compreendido Essa questão Tá certo? E aquele negócio Regra de Três Composta É treino Gente É treinar É fazer Qual é o segredo Da regra de Três Composta? É essa análise De se é direta Ou se é inversa E ter cuidado Se nós estamos usando Todas as grandezas possíveis Em regra de Três Composta Não tem dado supérfluo não Tá? Esse um terço Que está nesse problema Não é supérfluo Você vê que ele participa Ativamente no problema Gente Até a nossa próxima videoaula